com objetivos novos. Após apenas dois meses de instalação, temos já mais de 150 associados, mas queremos que outras empresas se venham a juntar a este projeto em defesa dos empresários e da região. Uma instituição que se pretende uma força capaz de representar as empresas, os empresários e todos os restantes agentes com forte presença na economia regional, universidades, politécnico, instituições públicas, poder local. E que transporta o nome e a marca da região, Coimbra, para outros horizontes. Por tudo isto, nasceu a NERC, a Associação Empresarial da Região de Coimbra. E para que a NERC consiga os seus propósitos, precisamos do contributo de todos, porque todos juntos seremos mais fortes, mais capazes, mais concretizadores, onde se incluem todas as empresas e unidades económicas que tenham sede ou atividade económica no âmbito do Distrito de Coimbra e que se juntam aos conselhos de envialhada e da Morte da Água. Nos associados e nos órgãos sociais, temos associado já de todos os conselhos da região de Coimbra, mas queremos reforçar esse posicionamento. Queremos apostar em projetos de impacto para as empresas da região, tais como projetos na área da inovação, da cooperação empresarial e regional e da internacionalização. Queremos uma visão regional de cooperação empresarial e associativa, de cooperação virada por apoio às infraestruturas e dos métodos económicos da região do centro. Para isso, iremos solicitar a adesão ao Conselho Empresarial do Centro, Câmara de Comércio e Indústria, objetivando uma clara visão, defesa dos empresários e empresas da região de Coimbra, no contexto das comunidades interno-municipais e da região do centro. Criamos também uma visão nacional e internacional de cooperação empresarial associativa, em projetos de parceria estratégica com todas as associações regionais de todo o país. E desde já agradecer terem estado aqui connosco. Um dos NERs se incluem e uma parceria estratégica nos patamar decisão dos setores nacionais da indústria, do comércio e serviço, do turismo e agricultura com a Associação Industrial Portuguesa, CCI. Para esse signo, quem se inscrever na NERC tem dupla afiliação com a AIP, sem custos adicionais, usufruindo de regarias oferecidas pela NERC e pela AIP, CCI, em parcerias ativas com todas as regiões do país e em termos internacionais. Iremos celebrar esse protocolo após esta minha intervenção. Queremos apoios no próximo CREER 2020, projetos transversais de defesa da região e de apoio ao segmento económico, como é o caso do Metro Mondego, de projetos infraestruturais de localização de empresas, entre outros, mas também queremos projetos e programas transversais nacionais, como tem vindo a ser defendido pela própria AIP, de renovação urbana, fusões, aquisições e de internacionalização. Iremos promover, já neste mês, um ciclo de debates a AIP NERC a iniciar em Coimbra no dia 28 de janeiro, com uma problemática que achamos fundamental para todas as empresas. É um programa de crescimento de empresas e negócios, um verdadeiro programa de cooperação empresarial, para que, obviamente, ganhemos todos massa crítica. Quanto ao plano estratégico da Ação da NERC, começaremos hoje já a trabalhar, como vocês sabem, e vou a ocasião já de convocar uma reunião de direcção, efetivos e suplentes, porque achamos que é importante termos, apesar de termos oito, sete pessoas na direcção, efetivos, e oito pessoas suplentes, nós queremos que, obviamente, todos colaborem nesta dinâmica associativa. E por isso, iremos começar já a trabalhar, objetivando também, para que até final de mês tenhamos um plano estratégico de atuação que iremos apresentar oportunamente a toda a comunidade empresarial. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Srs. Empresários, só há em momento numa região ou num país se houver parceria estratégica. Para o segmento, como são estes casos entre associações empresariales, atendendo às novas funções dos municípios e das comunidades independenças e das principais, as grandes parcerias estratégicas para o crescimento e negócios devem envolver projetos e programas na área empresarial, na área da economia social, e em projetos que aliem o desenvolvimento empresarial ao regional. Porque sabemos que não há um sem outro, colocamos desde já à disposição do município de Coimbra e dos municípios cuja associação Vossa Excelência dirige para a definição de uma aberta e transparente plataforma estratégica de desenvolvimento empresarial da região de Coimbra que possa alavancar esta região em termos nacionais e internacionais porque a marca o exige. Contamos com todos, as empresas da região de Coimbra merecem neste Dia de Reis um bom ano de 2014.